A ocorrência veio parar aqui na Delegacia Metropolitana de Polícia Civil do município do Eusébio. Nós conversamos aqui com a passageira que estava dentro do veículo e ela nos contou como tudo aconteceu. De acordo com o depoimento desta mulher, uma passageira, ela acabou pegando um carro de aplicativo exatamente no bairro José Walter, lá em Fortaleza. Tudo por volta de seis horas da noite desta terça-feira. De acordo com a passageira, a mulher, ela entrou no veículo no banco de trás exatamente acompanhada do filho, um garoto de apenas sete anos de idade. Dentro deste veículo de cor vermelha Gol, apenas no banco da frente, o motorista de aplicativo, a mulher no banco de trás com uma criança de sete anos de idade. Três pessoas que saíram do bairro José Walter com destino à Precabura, exatamente aqui no município do Eusébio. De acordo com o depoimento repassado aqui por eles, no caso pela passageira aqui na delegacia metropolitana do Eusébio, ela repassou a informação de que no momento em que ele finalizava a corrida, justamente para ela efetuar o pagamento. O destino seria a casa de uma tia dela, onde ela estava indo passar a noite na companhia do filho. Uma criança, um garoto de sete anos, que infelizmente acabou vivendo alguns segundos de terror. De acordo com a passageira, o outro veículo, que é exatamente esta S10, que não estava com nada caracterizado, descaracterizado, até mesmo informações repassadas pela passageira, que nem sequer esta sirene estava na parte de cima do veículo de cor branca, esta S10. No momento em que eles pararam o veículo, exatamente na Precabura, com destino na casa desta tia dela, de uma pessoa da família, o motorista percebeu que este veículo se aproximava. O medo do motorista, um senhor de 55 anos de idade, que não é natural daqui do estado do Ceará, ele seria de Teresina, estava apenas passando uma temporada de 15 dias aqui em Fortaleza, justamente com um grupo de outros motoristas de aplicativo. Neste grupo também, alguns familiares e algumas pessoas conhecidas também dele. Eles vieram aqui para o estado do Ceará para conseguir, nessa autoestação, com épocas de carnaval, fora de época, para conseguir ganhar o dinheiro. Infelizmente, neste momento, ele percebeu que o veículo branco acabou parando bem próximo a eles e por medo, eles acabaram saindo, achando que seriam criminosos dentro do veículo branco. Até porque o veículo não estava caracterizado, eles começaram a sair imediatamente e foi aí neste momento que os ocupantes deste carro branco, deste S10, que seriam guardas municipais daqui do município do Eusébio, eles começaram a atirar. Como é que foi toda a situação dessa abordagem? Então, eu peguei o carro lá no José Walter e saí indo com destino a Precabura, na casa de uma tia minha. Chegando lá, chegando no destino, o motorista do aplicativo parou o carro, já ia fazendo pagamento para ele, enquanto isso parou um carro branco, parou atrás. E o rapaz do aplicativo achou que era assalto, que era bandido, entendeu? Achou que era bandido. Aí ele pegou e saiu em fuga, né? Saiu em alta velocidade porque achou que era bandido e o carro branco também saiu atrás. Só que a gente não sabia que era polícia porque não tinha sirene, não tinha nada no carro. O carro normal, sem característica nenhuma. Aí a gente foi em alta velocidade e o motorista andando em alta velocidade e ele falou assim que era dos bandidos, que é... Aí começou as balas, entendeu? Começou as balas, aí depois uma bala atingiu, passou pelo vidro e atingiu ele. Aí eu vi que peguei e falei para o motorista, motorista, você foi atingido. Ele falou, não se preocupa comigo, se preocupa com você ir com a criança, porque eu estava junto, estava eu e meu filho de sete anos no banco de trás. Aí ele pediu para nós se abaixar por causa das balas. Na hora que começou as balas, ele pediu para nós se abaixar, nós se abaixou. Aí foi quando ele pegou e falou assim, os pneus furou, então vou ter que parar. Aí ele falou, guarda o celular, esconde o celular, né? Esconde o celular e... Aí parou o carro, a gente escondeu o celular e na hora que ele desceu, o moço do aplicativo desceu do carro, aí foi que a gente viu que era policial. É policial não, é guarda municipal, entendeu? Até antes dos disparos não havia nenhum tipo de identificação? E como é a situação que estava do seu filho? Apenas sete anos, vendo toda essa situação, os tiros, como é que ficou a criança? Ele ficou em pânico, porque uma agente perdeu minha mãe, agora nesse mês a gente perdeu minha mãe e ele morava com a minha mãe, então ele estava com muita coisa na cabeça, ainda aconteceu isso, entendeu? Então, ele está em pânico. Eu sou daqui, mas eu não moro aqui, eu só estou aqui para resolver umas coisas dela e se Deus quiser, sábado já estou indo embora para a minha cidade. No momento que vocês ouviram os tiros, o que é que passava na cabeça de vocês? Eu achava que eu ia morrer, entendeu? E ele falava, mamãe, mamãe, pelo amor de Deus, não vai acontecer nada, entendeu? Porque, querendo ou não, na cabeça dele eu ia morrer também, na hora que começou os tiros. E ele lembra tudo dos tiros, ele fala dos tiros, tudo, ele lembra tudo. O pânico se instalou dentro do carro, o motorista acabou acelerando ainda e foi no momento que a passageira percebeu que o motorista acabou sendo atingido com um disparo exatamente na região do ombro. Neste momento, os pneus também acabaram sendo furados, neste momento, eles não tinham mais como sair e, infelizmente, acabaram parando, até porque seria uma situação ainda mais grave caso eles não tivessem parado naquela situação. Logo em seguida, desceram deste veículo, de acordo com a passageira, algumas pessoas que estavam no carro, que seriam guardas municipais aqui do município do Eusébio, quando eles desceram, perceberam que o motorista estava ferido, perceberam que se tratava apenas de um carro, de um cidadão que estava trabalhando com uma passageira e uma criança. Rapidamente, a equipe da guarda municipal do Eusébio, eles conseguiram levar o homem ferido até a unidade de pronto atendimento, aqui mesmo do município do Eusébio. Nós recebemos a informação de que o motorista, que não teve a identidade revelada, ele foi levado, passa bem, já recebeu todo o atendimento lá na UPA, aqui do município do Eusébio, e ele não teve condições emocionais nem de sequer chegar aqui à delegacia e realizar o boletim de ocorrência.